olá pessoal tudo bem aqui mais um vídeo do canal hoje estou na roça aqui do amigo rapaz inteligente viu é nós conhecemos ele como sapinho gente boa mesmo e esse aqui tudo bem nome dele é josele pessoal mas aqui todo mundo conhece ele como sapinho rapaz trabalhador vou mostrar aqui a roça dele que muita gente não gosta de plantar no pó e ele plantou no pó é isso que a pessoa tem que ter fé né fé em deus e mostra a plantação dele aqui que fez daqui a pouco mostrar para vocês um acho que ele fez aqui para limpar a terra e aqui tá na roça de um amigo aqui o nome sapinho aí ó foi tudo plantado no seco né tem gente que não gosta de plantar no seco né no pó da terra quando adivinha a chuva né ele plantou tá de parabéns ó aqui ó é isso aqui foi o que ele fez para plantar para para capinar o sapinho tu tu capinou com isso aqui também aqui dentro é mesmo olha rapaz olha aí pessoal ó tá tudo limpinho você tá vendo aí né com isso aqui ó e aí 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 é muito bonito aqui sabe mostrar um pouco essa ótimo de uma joga aqui вами e essa parte aqui sabe de quem é homem e também também é e aí 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 o e aqui nós não vou passar para lá não sabe por aqui mesmo é uma pessoa como tá a roça dele aqui de mandioca aqui a produzir bastante nunca produzir essa vida o ano passado né parabéns eu vou lá no canto lá em cima arrepi também aqui a equipe sabe tu vai tu vai ir a cara com quantos quantos setembro né aí tu vai fazer farinha tu vai fazer o que tu vai vender para vender é mesmo aqui tá vendo que esses é mesmo que esse pé aí ó é diferente né isso aqui é empim e tem lugar isso aqui no piauí Pernambuco eles falam sabe o que farinhada farinhada nós aqui lá em cima tá o gado deles pessoal rapaz trabalhador também tudo organizado aqui a roça dele e não vou aqui rolar o interessante aqui foi um cavalo mas sim coisa ele tá aí na frente ali e aí assim e aí é isso aqui tá de parabéns eu tô a roça aqui e pode ser e pode ser daqui a pouco foi na comunidade ali da Amazônia fazer um vídeo lá tá com pessoal pedindo um vídeo lá que se eu fiz um vídeo lá só que passei direto né a passar aqui por dentro vou mostrar mais detalhe passar com cuidado aqui sabe para não pisar é uma plantação aqui e olha o cavalo lá mansinho do cavalo e aí a e a é Google gado hoje e sabe hidradão água ele e os animais aí a bora Dá pra ver você entrar na roça assim, viu? Pra gente, né? Que é entrevista ao vizinho também É só amigo e o dono, né, Sabi? É muito bom, viu? Muito gratificante É só no botinho mesmo, Sabi? É, mano Também se você não ficar arrancando, aumenta, né, Sabi? É Aí acumula Eu fiz um vídeo da roça de pai Eu fui na roça de pai Tem um vídeo, tem uma parte que já foi molhada, sabe? E não tá desse tamanho ainda O milho, sabe? O ano que vem eu tenho que plantar aquela parte ali Toda a roça de feijão Aonde, Sabi? Daquela, de feijão e de milho Entendi É uma quitaria ali Uma quitaria ali Tu fala ali Onde tá o milho ali da tua mãe? Não, depois ele pega as milhas Ah, depois ele pega Ah, sim Eu fiz um formato para isso Hum, entendi Tu adquiriu lá Aí eu vou Não, ali já é minha É com o poteiro de palma Lá uma quitaria de palma Ah E aí eu vendi o para Aí ela vai tirar o resto de feijão Olha, Sabi Sempre comenta isso aí, ó A seca, né? Tem muita gente que não conhece esse jeito de seca aí E aí você é bom, viu? Seca para toda a vida aí Seis hectares de... 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 De terra Tudo cercado com quiabenta É? É teu? Não, é 15 hectares Hum Aqui É 30 tarefas Tudo cercado com quiabenta 30 tarefas É É Olha, não passa nada aí, ó E fica seca para sempre, né? É Eu fiz um comentário no vídeo aí O ruim de uma cerca de quiabenta De um lado e outro Você vai e daqui a pouco você depara com uma vaca Não tem como não correr, não, né? Tá bom, Sabi É isso E a tua água daqui vem de onde, Sabi? A tua água aqui vem de onde? É do poço, hein? É Olha, pessoal Aqui já é da mãe dele Essa parte daqui, ó Aqui foi plantado depois da chuva É a diferença Muita diferença Aqui é só chover, pessoal Aqui, não sei de onde vem tanto gongo A gente conhece como gongo, isso aqui É a riqueza, né? Quando chove, tudo aparece Aqui é assim